Deus tem resposta pra você nesse dia, eu sinto a presença de Deus, porque Deus falou fora no meu coração que tem resposta para alguém Deus tem uma palavra pra você e você não vai sair daqui como você entrou nesse dia Deus viu o teu coração, Deus viu a tua oração, Deus viu o teu pedido para Ele e hoje Ele fala assim pra você A tua bênção já foi concedida lá no céu A tua bênção já foi assinada lá no céu e quando é concedida e quando é assinada no céu, na terra já começam a acontecer os resultados Talvez você está falando, não estou vendo nada, não estou vendo cura, não se dá, não estou vendo porta aberta, não se dá Não estou vendo a minha vida financeira mudar não, Cida, não estou vendo o meu casamento mudar, Cida Eu não estou vendo a minha família, Cida, ser transformada, eu não estou vendo a salvação daquela pessoa pra estar do mesmo jeito Mas Deus fala assim, não filho, não filha, lá no céu já começou a acontecer Lá no céu já começou a se transformar, lá no céu já começou a curar, lá no céu já começou a porta a se abrir Lá no céu já começou a transformação aí nessa casa, lá no céu já começou a transformação aí dentro da sua empresa Já começou a cura lá no céu e a cura já está começando na terra Porque quando começa o resultado no céu, quando começa já acontecendo o céu Já começa a acontecer na terra A cura já está acontecendo na terra, já está aí no teu corpo a cura Eu não estou vendo, mas já está aí, Deus fala Porque eu não falho, porque eu não erro Quando lá no céu já começo a agir É porque na terra já está tendo o resultado Já olha pelos olhos da fé Já olha pelos olhos da fé Você é empregado, já começa a se preparar para ir trabalhar Já começa a se preparar para o teu emprego Já começa a se preparar para a tua cura Aquilo que você não conseguia comer por causa dessa enfermidade Você vai começar a comer Aquilo que você não conseguia nem sair de casa por causa da enfermidade Se prepare, porque você vai passear sim Você vai sair de casa sim Se prepare Porque você vai ser feliz nesse casamento sim Já se prepare Para andar de mãos dadas com a pessoa que você ama Porque lá no céu já foi assinado por Deus Eu sinto a presença de Deus Se prepare Porque esse ministério vai para frente sim Se prepare para contratar funcionário Porque essa empresa vai para frente sim Deus está falando forte com alguém Por mais que olhe para você e dize Que adianta servir a Deus Que adianta orar Olha aí você Está doente Olha aí você está desempregado Olha aí essa empresa vai para frente Olha esse ministério não vai para frente Deus fala assim Eu não perdi nenhuma lágrimas Eu não perdi nenhuma oração Eu não perdi nenhuma oração Eu não parei de olhar para você Eu tenho te assistido todos os dias E lá no céu já começou a acontecer a ordem Já começou a acontecer a transformação A benção concedida ao teu favor Queridos Essa palavra de Deus Só na primeira Samuel Que Ana estava no templo chorando Humilhada Porque ela não era mãe E muitas vezes ela ouvia humilhação Dentro da própria casa por Penina A ponto que ela só chorava Mas naquele dia no templo Ela chorando O sacerdote ali falou para ela Você está embriagada Ela disse Não estou com meu coração afrito Estou com meu coração sentindo humilhada Mas ele olhou para ela E falou assim Quero ler para você Sorrindo Então meus meninos dizem assim Ela está louca Por que ela está tão feliz assim Não estou vendo nada Talvez você já está aí crendo no teu milagre Na cura E uns estão dizendo assim Ele ainda está doente ainda Está desempregado ainda Por que ele está tão feliz Porque Deus já confirmou no coração Porque Deus já falou com você E como Ana Eu creio que ela já chegou em casa Está se sentindo grávida Ela chegou em casa já planejando enxoval Ela já chegou em casa sentindo o bebê nos braços E isso aconteceu Ela foi mãe de Samuel E vai acontecer na tua vida Creia Creia que a bênção foi concedida no céu Creia na tua cura Creia na porta aberta Creia no milagre Creia na transformação do casamento Creia no nome de Jesus Amém? Deus que eu creio